Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vamos fazer aqui mais um vídeo para explorar o lado ideológico e as ideias e os valores que estão que estão intrinsecamente ligados a um jogo como um produto, um mídia, que por vezes podemos não os identificar muito diretamente, mas se calhar alguns de vocês também já identificaram. Mas hoje vamos falar do Terraforming Mars e de como está carregado de ideologia neoliberal este jogo. Então porquê? Primeiro que tudo, temos de pensar quem somos nós no jogo. Então nós somos empresas, estamos a representar empresas que estão a contribuir para Terra transformar Marte na Terra, ou seja, para que Marte tenha condições de vida. Vida para a vida tal como ela existe na Terra e para que possamos nós, humanidade, viver nesse planeta também explorá-lo. O que é curioso aqui é que esta tarefa gigante e importantíssima na história da humanidade é deixada à carga de empresas privadas. Ou seja, nós no jogo não vemos nenhum controlo global, estatal, de nenhum Estado ou nenhuma entidade supranacional que congrega os países para direcionar os esforços e os investimentos que estão a ser conduzidos. Ou seja, cada empresa vai tentar fazer o melhor possível, não é? Que se quer transformar em riqueza no jogo, na barra de contributo para a Terra transformação, vai viver os seus esforços representados através dessa representação mais ou menos abstrata. No entanto, nós não vemos intervenção do Estado. Terá sido, ou terão sido os Estados a definir aquelas regras de quanto é que se quer de cada coisa, do nível de oxigênio e tudo, e depois lançaram um concurso e aquelas empresas ganharam o concurso para cada uma fazer a sua parte? Ainda assim, é alguma desvinculação e desresponsabilização do papel do Estado simplesmente em delegar, lá está, privatizar aquilo que seria a exploração de Marte. Ou seja, pensando nesta perspectiva, se calhar, até acaba por estragar o lado divertido para algumas das pessoas que nunca poderiam ter feito esta associação, mas eu sei que há várias pessoas que já fizeram. Portanto, nós temos aqui vários conceitos em causa e vários valores. E nós sabemos também que na última expansão, no turmoil, que podemos traduzir por tumulto ou convulsão ou conflitos, nós já temos a representação de um parlamento que tenta influenciar e tomar decisões coletivas, provavelmente uma resposta a estas primeiras críticas neoliberais. No entanto, ainda assim, entramos naquilo que são as democracias liberais e mesmo isso também é uma conotação ideológica, porque sabemos que nem todos os países no mundo são democracias liberais. E cada vez mais notamos essas diferenças e esses contrastes. Lá está, o jogo está carregado disso, o jogo tem isso, o jogo faz projeções no futuro e parte deste modelo, que é um modelo válido, mas não deixa de ser um modelo carregado de ideologias, em que, lá está, são as forças do setor privado que se transformam em interesses econômicos que estão a tentar competir para construir supostamente o futuro, o melhor futuro para a humanidade. E pronto, num sistema em que o mercado livre funciona, gerando até conflitos entre os jogadores e entre as empresas. Por exemplo, vemos aqui exemplos de empresas com os seus logótipos, com as suas especialidades, especialidades que se relacionam com aquilo que vão poder fazer no jogo, cada uma tem, começa com condições diferentes e tem habilidades diferentes e existem muitas, se juntarmos as expansões ainda mais. No fundo, elas vão estar todas a tentar competir para o nível de terra transformação, que depois nos tabuleiros, vamos pôr aqui um, é representado por esta barra de progressão, que vamos aqui subindo e sempre que fazemos alguma coisa daquilo que são os requisitos, quer seja aumentar o nível de oxigênio, aumentar a temperatura, construir os oceanos, fazer florestas também e uma série de outras coisas, vamos subir neste indicador que supostamente terão sido os requisitos que os Estados terão definido, é uma possível interpretação. E podemos ver que aqui na tal expansão, no tal turmoil, no tal tumulto, nós já temos aqui representações daquilo que supostamente as várias forças políticas, não é, representam, ainda assim não são associadas ideologias, é um lado muito tecnocrata, do tipo de atenção que se quer numa determinada coisa. Portanto, também é bastante abstrato e bastante tecnocrático em que a política é fundamentada ou baseada naquilo que são requisitos muito objetivos e muito técnicos. E pronto, fica aqui mais esta análise crítica, interpretativa, pode ser obviamente refutada, contrariada, mas é uma possível, pelo menos admitimos isso, em que estes jogos, por mais neutros que possam parecer, têm sempre aqui alguma conotação associada. É isso que lhes dá também o interesse e que nos apaixona e nos faz associar a coisas da realidade para dar significado àquilo que fazemos no jogo. E, neste caso, o Terraform de Março também não é isento disso. Então vá, obrigado. Continuamos aqui os debates, aqui nos comentários. Se gostarem, subscrevam-me, coloquem gosto, essas coisas todas que ajudam o algoritmo e que é uma forma bastante neoliberal de ter algum rendimento para poder continuar a investir mais no canal. Portanto, também isso tem uma conotação ideológica. Então vá, obrigado. Adeus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.